O objetivo é criar um grande e um bom ambiente dentro da bancada e que venha a beneficiar o desporto e venha a beneficiar aquilo que são as atividades e os objetivos dos nossos clubes. Claro que há alguma apreensão sobre a situação, mas nós queremos mostrar que estamos cá para apoiar os nossos clubes, não para criar problemas ou rivalidades. Boa tarde, sou o Tiago. Eu vejo o jogo de quinta-feira como um jogo normal. Estamos na bancada para apoiar. Há rivalidade esportiva fora de campo, há rivalidade esportiva dentro de campo. Sou amigo do Artur, dou-me bem com ele, não banho para armar problemas, nem eu, nem ele. Apenas para apoiar, que é aquilo que sempre fazemos e que é aquilo que estamos cá para fazer. E depois temos o jogo de sábado, que é na casa do Beira Mar. Também vamos lá com a mesma vontade de apoiar, mostrar o que é o desporto dentro do campo, mostrar o nosso espetáculo fora da bancada, porque fora do campo somos amigos. Fora do pavilhão somos amigos, lá dentro somos inimigos, mas com desportivismo. Não é inimigos, somos rivais desportivos. Inimigos é uma coisa diferente. Somos rivais desportivos, cada um quer que a sua equipa ganhe, vamos lutar para que isso aconteça, mas no final sabemos que vai haver um que vai ficar mais contente com o outro. E sabemos também, e temos de ter a mentalidade de, independentemente de quem ficar mais triste tendo em conta o resultado, saber perder e saber ganhar, acho que é importante. Claro. Acima de tudo há que saber ganhar, há que saber perder. No final de jogo estamos lá fora a beber uma cerveja juntos e seremos sempre amigos, não é por isso que nos vamos chatear. Tiago, é o final da nossa amizade, do nosso respeito, tens aqui uma prenda da nossa parte. Obrigado e tens aqui um casco alto. Obrigado.